Na volta do correio, comprado e citado pela banda do corpo de bombeiros. Na volta do correio, comprado e citado pelo corpo de bombeiros. Na volta do correio, comprado e citado pelo corpo de bombeiros. Na volta do correio, comprado e citado pelo corpo de bombeiros. Na volta do correio, comprado e citado pelo corpo de bombeiros. Na volta do correio, comprado e citado pelo corpo de bombeiros. Na volta do correio, comprado e citado pelo corpo de bombeiros. Na volta do correio, comprado e citado pelo corpo de bombeiros.